Fala pessoal, tudo certo? Vamos aqui dar uma girada aqui no impostômetro aqui no Brasil No período de janeiro de 2020 até dezembro de 2020 A gente já está acumulando aí 1 trilhão, 997 bilhões, 296 milhões, 390 pau e aí vai subindo O interessante disso tudo aqui é que ele mostra umas coisas bem interessantes Que você poderia estar comprando com esse dinheiro, tá? Então vamos lá, vamos dar uma girada aqui nas notícias Impostômetro já citado E aqui ó, o Turra cita que o Brasil tem que acabar com a cultura de aumento de imposto Pra quem não sabe aí O Brasil é um dos países que menos entrega pelo que ele cobra de imposto, tá? E ele cita aqui que elevar o imposto reduz a competitividade do setor produtivo Aumentar o imposto em cima do povo é basicamente você que tem uma empresa fazer da seguinte forma Aumenta o preço que vai resolver tudo Aumenta o preço que vai resolver tudo E a gente sabe que cuidar do passivo às vezes é muito mais importante do que cuidar dos ativos, tá? Aqui eu vou estar, aqui ó, o Brasil, ó, tá em posição de trigésimo, é isso? É, imposto de mais e retorno de menos, tá? Em primeiro lugar aí vem Irlanda, Estados Unidos, Suíça, Coreia do Sul, Austrália, Japão, Canadá Em oitavo, Israel, tá? Dias trabalhados para pagar imposto em 2020, aí, pra quem trabalha, pra, quer dizer, pra quem trabalha, não, né? A maioria trabalha, em 2020 foi necessário aí, ainda tá sendo porque o ano não acabou 151 dias pra, pra pagar imposto, ou seja, quase metade do ano aí, você trabalha pra pagar só imposto, tá? Vamos aqui dar mais uma girada aqui na notícia aqui Sobre o aumento do imposto já foi citado Aqui, aqui uma notícia da CoinTimes Vamos esperar carregar aqui Todos esses links aqui eles vão estar na descrição, tá? Ele cita que a inflação está mal calculada, né? O CEO da Fundo Verde Talvez pra algumas pessoas isso não seja uma coisa tão lógica, sim Mas o que acontece é que não é muito difícil de avaliar que a inflação é uma coisa maquiada, né? Não é uma novidade de que os governos, né? E os comandantes lá que estão no topo da pirâmide Porque o sistema democrático no Brasil, ele não é nada mais, nada menos que uma pirâmide Assim como a CLT e essas outras coisas aí criadas pelo Estado Ela não é nada mais do que uma criação e uma manipulação de todos os dados que são apresentados, tá? Que a inflação está mal calculada eu acho que já não é uma novidade pra ninguém, né? Porque você vai no mercado aí, frango 32%, gasolina 80% E tem gente aí que quer dizer que a inflação aí tá na casa de 2%, 1% E muita gente nem sabe quanto que a inflação real está, né? Então, isso não é uma novidade pra muita gente Mas achei bastante importante estar citando isso De que a inflação está mal calculada Não, a inflação não está mal calculada A inflação ela está sendo maquiada É, é diferente, tá? Mas bem importante aqui essa notícia aqui da CoinTimes, tá? E a... Vamos aqui A maior corretora do mundo é travada, né? Já cita um colega meu que a Exchange não é carteira Enquanto muitas pessoas aí citam que a moeda tem que aparecer na corretora X, na corretora Y Tá provado aí que não adianta ter um baita de um projeto em Exchange, né? Exchange ela dá sim um volume significativo Porém, quando a coisa realmente precisa acontecer Que você precisa comprar, você precisa vender Porque eles simplesmente vão lá e, ó Cortam, cortam Não se sabe ainda se é uma falha de segurança Se é uma manipulação, tá? Lembrando que a Binance é a maior Exchange do mundo Uma das maiores até então E é isso aí, né? Os usuários estão cobrando explicações Mas a explicação vai ser qualquer uma que possa favorecer a Exchange, tá? Então, quando alguém citar O projeto X, Smart tem que estar na Binance Smart tem que estar na corretora X, na corretora Y Talvez essa não seja a melhor saída Já foi citada aqui em outras lives aqui A importância de ter chaves privadas A importância de você movimentar o seu ativo O momento que você melhor achar interessante E, assim, ó Na dúvida Procure um P2P Faça a negociação aí com um P2P de confiança Não vai pedir que esse é seu Não vai pedir uma Inúmeras informações que esse tipo de Exchange pede, tá? Então, tá aí, tá? Maior corretora de Bitcoin Trava saque E cliente cobra explicação A explicação é Amigão Ou tu aceita os termos Ou tu procura outro 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 intermediador de negócio Porque a Exchange Ela nada mais é do que Uma intermediadora de negócios pra você, tá? Aí vamos, 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 vamos lá Twitter Twitter Smart Cash, tá? Pra quem não conhece aí Sketch Oficial, tá? Arroba Smart Cash aí no Twitter Ela fixou agora um Um tweet, tá? Nós gostaríamos de anunciar Skin The Games, tá? Smart Node bloqueado por 3 anos Vai receber um airdrop de 25 mil Smart Ah, basicamente Quando sair a A versão É Da Horizon 2.0 Ah Teremos aí A possibilidade de De bloquear os pagamentos Com o Term Rewards E entre outras funções, tá? Então Quem tiver um Master Node E quiser bloquear ele por 3 anos Vai estar recebendo um airdrop aí De 25 mil Smarts, tá? E é isso, pessoal Eu acredito que Vamos lá Vamos dar uma olhada com o Jeco Ah, Smart Cash aí Sendo cotado na última hora aí Em 1.1% Nas 24 horas 0.9% 7 dias Menos 4.9 14 dias 9% Nos últimos 30 dias aí 2% Levando ali uma rentabilidade Um retorno aí De 88% Em cima do seu investimento inicial, tá? Ah Lembrando que isso aqui Não leva em consideração Os Rewards Não leva em consideração Os Master Node É simplesmente Comprou Há um ano atrás E você Fez o Hold Até o momento Você acumula aí 88% De retorno Em cima do seu investimento Por hoje é só Eu vou deixar os links Aqui na descrição Para vocês Dão uma estudada a mais Tem o site aqui Do Impostômetro Que eu achei muito bacana Tem algumas notícias Aqui do Turra Vou deixar o link Na descrição O Twitter Da Smart E aqui Uma coisa Que eu acho interessante É que Deixa eu dar uma mostrada Aqui pra vocês Opa Fechadinho aqui É que o O CEO Da Binance O CZ Da Binance Ele diz Que Que as Stable Coins Vão dominar O mercado De pagamento Internacional Em 2021 Na verdade Isso não é Uma novidade Já é algo Previsto Pra acontecer Há algum tempo Embora aí O Brasil Esteja Inovando Com o Pix E tal É uma coisa interna E que nada mais Nada menos Que o Pix Vai ser uma Uma Diluição Uma dissolução Vai estar Matando O sistema De De Imposto de renda Você daqui Um tempo Você não vai mais Precisar fazer isso Com o próprio Pix Eles já vão ter Tudo rastreadinho Tudo acertadinho Pra Pra ajudar vocês Então Não se preocupe Com isso Enquanto isso Utilizem Moedas Sim como Smart Cash Bitcoin Confidential Bitcoin Entre outras Que dê valor Pro usuário Muito cuidado Com esses Anúncios Assim De Inovações De Stable Coins Assim Como As DeFi Que estão No mercado Que são As Icos De 2017 Por hoje Eu acho Que era só É uma Notícias Rápidas E breves Para que Vocês Possam Estar Acompanhando O mercado E se Você Gostou Desse Tipo De Estrutura De Vídeo Deixa No comentário Vou Passar Vou Deixar Todos os Links Nas Descrições E a Gente Vai Trabalhando Para Deixar Você Mais Mais Informado Sobre As Notícias Do Mercado Cripto E Smart Cash Até A Próxima Tchau